Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Espero muitíssimo que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o meu dia dos namorados. Eu vim fazer uma receitinha, tá? Pra trazer aqui pra vocês. O diário de hoje será lasanha com acompanhamento um bom vinho. Vou mostrar pra vocês como eu preparei essas receitinhas, tá? Resolvi fazer uma coisa bem simples. Vocês conseguem fazer aí na segurança da sua casa. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e de me seguir lá no meu Instagram. Vou deixar aqui passando pra vocês, tá bom? Sem possibilidade, né, gente, de sair pra poder comemorar essa data. Resolvi fazer algo em casa e deu super certo, tá bom? Então, sem mais enrolação e vamos pro vídeo. Vamos começar essa receitinha, então, tá, gente? Preparando o nosso mousse de maracujá, tá? Eu vou começar preparando o mousse pra poder deixar gelando, tá bom? Vamos começar, tá, gente? Pela sobremesa, vou começar utilizando uma lata de leite condensado da Italac. Uma caixinha de creme de leite, aí da sua preferência também. Hoje eu vou usar essa. Um suco concentrado. Eu não achei, gente, no mercado, infelizmente, da marca que eu uso, tá? Acabei comprando esse mesmo. Comecei jogando o leite condensado, tá? No nosso liquidificador, pode colocar todo o leite condensado. Em seguida, usei uma caixinha de creme de leite também. Usem aí a que vocês preferirem. E vou usar também, gente, meio suco concentrado, tá? Esse, como não é muito forte, acabei usando meio suco pra dar um gosto bem forte. Bati tudo aí no liquidificador. Ficou essa consistência maravilhosa, um cheiro muito, muito bom. Uma delícia. Gente, o que farei agora, tá? Já bati a nossa mousse de maracujá, já experimentei. Eu vou colocar nesse recipiente aqui mesmo, ó. E pra dar um toque final, eu vou derreter essa barra de chocolate aqui, ó. Peguei uma simplesinha mesmo e fazer uma ganache com meia caixinha de creme de leite, tá? Pra poder jogar em cima da nossa mousse. Eu vou derreter essa barra, tá? Em banho-maria. Até derreter e jogo o nosso creme de leite por cima. E aí Ó, gente, já piquei meu chocolate, tá? Dei uma cortadinha aqui nele. Agora eu vou levar em banho-maria média de 1 a 2 minutos, tá bom? Bom, gente, próximo passo, tá? Já derreti o meu chocolate em banho-maria, ó. Já joguei aqui na caixinha, tá? De creme de leite. Agora a gente mexe pra poder jogar em cima do nome da nossa mousse. Tenho certeza que vai ficar uma delícia. Tchau. 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 Vamos começar agora, gente, nosso prato principal, tá? Eu vou precisar de salsinha. Usem a gosto aí, conforme vocês preferirem, tá? Eu vou utilizar aqui 500 gramas de carne moída, tá? Porque eu vou fazer uma lasanha média. É o suficiente pra nós, pra duas pessoas. Vou usar também um bojo de tomate. Da preferência de vocês também, tá? E vou usar uma cebola, tá? Pra fechar nossos ingredientes, a nossa massa, né? Da lasanha, eu vou usar essa da marca Adria, que eu já tinha aqui em casa, tá? Vou usar ela. E também... 250 gramas de mussarela e 250 gramas de presunto, tá bom? Vamos começar, então, refogando a nossa carne moída, bora? Vamos lá, então, gente, começar, tá? Eu piquei aqui a minha cebola e a minha salsinha. Eu vou começar refogando, tá? Pra jogar a nossa carne moída. Só deixa refogar um pouquinho, tá, gente? Pra poder dourar essa cebola. Ficar de ogro pra poder não queimar. Prontinho, tá, gente? Já joguei a minha carne moída, ó. Já joguei aqui. Agora eu vou... Colocar uma colher de sal e vou refogar toda essa carne moída pra começar a montagem da minha lasanha. Bom, gente, minha carne moída já refogada, tá? Joguei nosso muro de tomate aqui, ó. E vou deixar refogar aí, tá? Pra fazer a montagem da nossa lasanha. Tenho certeza que vai ficar uma delícia. Olha só. Reproduzam aí, gente. Bom, gente. Agora já deu tempo, tá? Da minha lasanha lá no forno. E eu vou tirar pra poder comer. Bom, gente. Arrumei a bancada bem simples, tá? Só pra poder comer. E coloquei essa vela também. Deu uma improvisada. Vamos começar experimentando. Ver se ficou bom, se tá aprovado. Olha, gente. Ficou bom. Foi da boa. Tem uma batatinha frita aqui também. E aí, o que você achou? É o famoso coisa boa. Bom, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Trazer um pouquinho pra vocês de como eu fiz tudo, tá bom? Não consegui gravar cada detalhe. Esforcei aí pra trazer pra vocês. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo por aqui, tá bom? Comenta aqui como foi o seu dia dos namorados. Se você gostou desse vídeo, reproduzam aí a receitinha e me marca que eu vou adorar repostar vocês, tá bom? Super, super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!